A CNA vai participar da elaboração do Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali. Os preparativos para implantação do plano já iniciaram com uma oficina realizada em Brasília. O repórter André Anelli tem mais informações. É com você, André. Muito bom dia, Lara. Bom dia a você que acompanha o canal do Produtor. A Oficina de Planejamento Participativo tem como objetivo justamente traçar metas e também ações para o Plano Javali que está sendo desenvolvido. E é por isso que eu converso agora com o Álvaro Barcelos, que é assessor da CNA, tratando diretamente sobre esse tema. Álvaro, para começar, explica para a gente do que se trata então o Plano Javali. Bom dia. Bom dia. O Plano Javali é a união de esforços do governo federal, de órgãos federais, de entidades comunitárias, da sociedade como um todo, com a participação fundamental da CNA, visto que o javali é considerada uma das 100 piores espécies exóticas invasoras no mundo. Sabe-se que, na realidade, infelizmente, a erradicação total do javali não vai ser possível. Mas o trabalho de todos, a união de todos esses participantes torna-se fundamental, visto que os danos que o javali vem realizando são notáveis. Quando se fala em javali, se pensa muito no sul do Brasil. Infelizmente, essa foi uma realidade de anos atrás e não é mais. Hoje o javali está presente em dois terços do país, claro, com uma concentração enorme em regiões como o Rio Grande do Sul, onde houve a lenda, porque houve duas formas de entrada, vamos dizer assim. O javali, tanto ele entrou no país através de modos naturais, cruzando da Argentina, Uruguai e ao Rio Grande do Sul, seria uma invasão tradicional, como através dos criadores, que havia muito interesse em criar pela carne exótica e saborosa, até do javali, criar javalis. Quando houve, em um certo momento, houve um desinteresse, por vários motivos, não cabe aqui discutir, e houve uma, vamos dizer assim, uma perda muito grande de indivíduos. Esses javalis acabaram se distribuindo em todo o país, praticamente, com exceção do norte, realmente, nós temos javali na maior parte do país. Estados como, até que sem um perfil tão natural para o javali, como a Bahia, enfim, tem grande presença de javali. Então, a ideia do plano é justamente reduzir, atuar diretamente, para que haja uma redução contundente nessa população dessa espécie exótica invasora, e com isso, reduzir todos os danos que vêm ocorrendo à comunidade rural. Perfeito, Álvaro. Agora, seja no norte, nordeste, sul do Brasil, quais efeitos que o javali tem causado na agropecuária? Os efeitos são muitos. Um dos, assim, dos grandes, claro, o principal efeito dele é o fato que ele ataca. Ele é um, chama-se, é um, na nossa realidade ambiental, ele está no topo da cadeia. Então, não há predadores naturais para ele. Então, não há aquilo que em outras espécies, até como, vamos dizer, de porcos selvagens, como muito conhecido pela população rural, o queixado, o cateto, eles fazem parte de uma cadeia onde há um predador natural deles. No caso do javali, por ser uma espécie europeia e de grande porte, não há predação. Então, ele está no topo da cadeia. Então, é necessário a intervenção humana para conter essa população. Os riscos, que tu colocas, iniciam, vamos dizer, os problemas, vão aqueles bairros que ele ataca, é lavoura, seja de trigo, seja de sorgo. Eles entram na área, enfim, com rebanhos, citando a pecuária, por exemplo, na região sul, onde se tem a criação de ovelhas de modo extensivo, é notável o ataque dele em ovelhas. Outros animais domésticos. Então, realmente, o javali é comprovadamente não só um problema, é um grande problema ambiental, porque ele também faz um ataque constante à fauna nativa, como é, no nosso caso, na comunidade rural, um grande problema pelos, diria, quase imensuráveis danos que vem causando. Agora, Álvaro, para a gente encerrar, qual que é o grupo formador desse plano javali também? E qual que é a participação dentro desse grupo das federações e, consequentemente, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil? Na realidade, houve uma oficina com um grande número de participantes, com as mais diversas áreas e representatividades do país. A CNA esteve presente e, ao fim dessa oficina de cinco dias, foi criado um plano de ações específicas, objetivas, para conter essa invasão, para reduzir, para fazer o controle direto do javali. E foi criado um grupo, um pequeno grupo gestor, da onde a CNA, eu fui convidado, faz parte, e vamos, então, atuar diretamente junto ao Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Ministério da Agricultura, Embrapa, enfim, para buscar que, nesses cinco anos, para acompanhar, nós estaremos lá acompanhando a execução desse plano para ter certeza que as ações que foram determinadas por esse seminário vão ser cumpridas, porque a nossa meta é a eliminação no máximo possível para resolver esse problema que aflige a nossa agricultura e pecuária.